Boa noite para quem é de boa noite. Olá amigos do canal. A simpatia de hoje tem três serventias bem definidas que podem ser úteis para você nesse momento da sua vida. A pode separar um casal, duas pessoas que estão te incomodando, que você quer acabar com aquela união ali que está te prejudicando. Serve também para separar aquela mulher que está dando em cima do seu marido, é amante dele, você quer que ela saia de perto dele, tenha um incômodo, uma ruptura nessa relação ou simplesmente para destruir um inimigo seu. Acabar, destruir a vida da pessoa, tornar a vida da pessoa horrorosa ali, sumida ali com a pessoa. Está entendendo? Os ingredientes para a simpatia são um lápis, você vai precisar de um lápis, não é caneta, está entendendo? Pai André, posso usar caneta? Não, é lápis, lápis. Um papel branco, papel sem pauta, o que é papel sem pauta? Sem linha, está entendendo? Um papel branco sem linha. Uma pimenta dedo de moça, pimenta dedo de moça, um copo de vidro e cachaça. Essa simpatia é na energia, na força da pombageira Maria Mulambo. É essa energia que vai irradiar para resolver o que está te incomodando, que vai resolver a sua vida e você vai conseguir colocar essa situação em ordem. Está entendendo? Agora nós vamos começar a passar como vai ser feito os procedimentos da simpatia. Bom, vamos primeiro escrever aqui. O nome da pessoa que você quer destruir, o que você quer colocar para fora da relação, por exemplo, é a sua rival, vai ficar dentro da pimenta. Então vamos começar escrevendo aqui. Vamos lá. Ana Lúcia Jabaquara. Pronto, está aqui. Primeiro nome. Esse nome aqui é a sua rival, ou não é uma pessoa que você quer destruir. Pode ser um homem ou mulher, vai ficar dentro da pimenta. Vamos partir do princípio que você quer separar um casal. O nome do homem também vai aqui. Márcio Alexandre. Pronto. Próximo passo. Você vai cortar a pimenta dedo de moça nesse sentido aqui. Você vai cortar aqui. Veja bem. Abrir a pimenta. Você vai tirar todas as sementes que estão aqui. Pronto. Vai limpar a pimenta aqui. Vai tirar essa semente que está aqui dentro. É minucioso essa parte da simpatia. Você vai tirar totalmente aqui. Retirar todas as sementinhas que estão aqui. Pronto. A pimenta está sem nenhuma semente. Perfeito. Então agora você vai colocar o nome da sua rival dentro dessa pimenta. Está aqui. A Ana. Aí você faz o seguinte. Dobra sete vezes. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Está dentro da pimenta. A sua rival. Quem você quer destruir. Ou quem você quer que separa do seu marido. Ou separa. É um casal que você não gosta. Está aqui dentro da pimenta o nome da rival. Você vai colocar cachaça no copo. Pode colocar até a borda lá se for o caso. Porque o que acontece? Essa pimenta tem que ficar toda imersa aqui dentro. Está lá. Está lá dentro. Vai boiar aqui? Tudo bem. Mas ela está imersa dentro da cachaça aqui. É um casal. Vamos supor que você quer separar. É um casal. Você vai colocar o nome dele aqui. Dobra sete vezes de novo. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E coloca dentro desse copo aqui. Vai ficar boiando. Nem tem problema. Você vai pedir para a pombageira. Olha a pombageira Maria Mulambo. Entrego esse casal aqui. Essa pessoa que está aqui. Essa mulher para separar desse homem. Quero que simplesmente briguem. Se envenenem numa relação de completo nojo um do outro. Se separem. E isso é o caso de um casal. Então a sua rival está aqui. Ou que seja o casal que você quer que tire de perto. Destrói eles. Ou então se é só para destruir uma pessoa. O nome da pessoa que você quer destruir vai estar dentro da pimenta. Seja homem ou mulher. Feito isso. Então o nome da pessoa que você quer destruir dentro da pimenta. Dedo de moça. Dentro do copo de cachaça. Com a cachaça até a borda. Com a pimenta toda aqui dentro. Vai estar um cabinho aqui. Mas você não se preocupe com isso não. E no caso aqui. Se a gente quer separar o casal. Está o nome da outra parte do casal ali no fundo. Dentro da cachaça. O que você vai fazer. Você vai pegar isso aqui. Vai colocar do lado de fora da sua casa. Para virar a noite. Você fez de manhã. Deixa virar até o outro dia de manhã. Fez a noite. Deixa girar lá. Do lado de fora umas 24 horas. Está beleza. Que seja virar a noite. Do lado de fora da sua casa. Pai André. Eu moro em apartamento. Não tem nenhum tipo de questão contra isso. Você vai colocar na área de serviço. Está entendendo? Tem que acender alguma coisa. Não tem que acender. Você não está dando luz nenhuma para os dois aqui. Não está tendo nada de iluminar ninguém não. Você está querendo que o negócio vá para a treva. Que acabe. Destrua. Completamente detone essa relação. Expulsa. Destrua mesmo esse inimigo da sua vida. Está entendendo? Passou as 24 horas. O que você vai fazer? Você vai levar isso aqui numa encruzilhada fêmea. O que é uma encruzilhada fêmea? É aquela em T. Está entendendo? Em T. Você tem a encruzilhada mágica. Do Exu que é em X. A encruzilhada T de Pomba Gira. Ela é aquela que dá uma rua. E cruza. Não cruza. Ela vai e termina em uma rua que passa na frente. É em T. Está entendendo? Não tem nenhum tipo de dificuldade quanto a isso. Você pode colocar em qualquer horário do dia. Vai lá e coloca e oferece. Pomba Gira, Maria Bulambo. Resolva isso aqui. Você fala o que você já fez. Você fala novamente lá na encruzilhada. Sem problema. Está entregue. É uma simpatia das antigas. É uma simpatia que funciona e resolve mesmo. Boa noite para quem é de boa noite novamente. Importante. Quer fazer uma consulta com o pai André? Procure-me no WhatsApp. 032-99184-8102. Você não está no Brasil? Coloca o código do Brasil. 032-99184-8102. Tudo bem? Faça as consultas lá e nós veremos se tem necessidade de fazer um trabalho. Que seja qual for o motivo. Para destruir, para amarrar, para união, para trazer a pessoa de volta. E tudo bem. Temos também os atendimentos do Tarô Cigano. Temos esse atendimento. Se quiser agendar a consulta, também pode. Outra coisa muito importante. Inscreva-se no canal. Assim você vai estar atualizado com a simpatia e com as lives que vão ser colocadas no ar. Com assuntos diversos e interessantes para você. Aproveite muito isso. E desejo sucesso nos seus objetivos. Com assuntos diversos e interessantes para você.